Priscila Pagano, uma gaúcha de 41 anos, que imigrou para a Califórnia com seus três filhos há cinco anos atrás e vem desde então desenhando sua trajetória profissional. Priscila é engenheira mecânica por formação e chegou a atuar no Brasil por quase cinco anos na área de offshore, até tomar a decisão de imigrar para os Estados Unidos. Mas um hobby da sua juventude fez se profissionalizar. E mal sabia ela que a fotografia profissional um dia seria sua maior fonte de renda em um novo país e em um novo desafio. Com uma carreira de fotógrafa já estabelecida há mais de dez anos, ela não parou por ali. Decidiu que sua fotografia, além de eternizar momentos, iria gerar uma experiência exclusiva para suas clientes. Com uma mente visionária e apoiadora do empreendedorismo feminino, se dedicou nos últimos três anos em formações ligadas à imagem feminina. Hoje, como profissional de make-up, visagismo, ela também é consultora de imagem, moda e estilo. E acaba de se especializar também em personal branding, uma ferramenta de gestão de imagem pessoal. Tornando-a experta em fotografia para o mercado competitivo das businesswomen e coach de imagem pessoal. Hoje vamos trazer um pouco desse conhecimento e conhecer mais sobre essa profissão. Com vocês, Priscila Pagano. Aôa! E aí, pessoal? Tudo bom com vocês? Vocês estão bons? Então, hoje é o nosso primeiro episódio do Sartcast. E nada mais, nada menos, eu tenho o Priscila Pagano, que é, para mim, na minha opinião, uma das melhores fotógrafas que existem da Califórnia. Que onda! E aí, Priscila? Tudo bom com você? Tudo ótimo, graças a Deus. Então, eu acho que muita gente está querendo saber como foi... Eu quero um resumão da sua vida. Um resumão de como que você entrou nessa área da fotografia, primeiro. Vamos falar disso. Primeiramente, obrigado. Foi assim... Meu coração se encheu quando tu me falou. Pri, tu é a pessoa certa para participar do primeiro episódio. Estou encantada com isso. Valeu e a gente está junto, né? Tu sabe que eu faço parte aqui da família. Gente, então, primeiramente, para quem não me conhece, eu sou a Priscila Pagano. E gaúcha, né? De alma e coração, aquela que sobe no cavalo e levanta a bandeira. Tem tudo isso. E, bom... Cresci no Rio Grande do Sul. Tenho três filhos. Comecei a carreira de mãe cedo. Quantos anos ele tem? Com 17 anos. Nossa, mas... Eu ganhei o Calani com 17 anos. Com 17 anos? Quantos anos ele tem hoje? 23, já é casado, já me deu uma nora, filha, filha nora. E a Camille está com 21 e a Lauren está com 9 anos, a Ruivinha. E aí, bom, eu não vim aqui para falar minha vida, porque a minha vida são... É três vidas, então a gente vai passar muito tempo falando. Mas eu acabei estudando engenharia mecânica, amo a minha profissão, estudei e trabalhei lá. Mas enfrentei uma dificuldade muito grande na época da Lava Jato. E nisso, a fotografia já na minha vida, assim, desde muito jovenzinha, aquela pessoa que eu amava uma câmera na mão e ficar clicando tudo e todos. Isso foi desde quando você era criança, então? Desde novinha, assim, quando eu tive acesso a uma câmera. Eu acho que... Gente, quando eu comecei a ter acesso a uma câmera, sabe por que foi? Porque tudo, eu acho que tudo se baseou na influência da minha mãe. Eu fui ter acesso a uma câmera fotográfica porque minha mãe era vendedora. Ela nos criou vendendo. Ela vendeu de tudo na minha vida. E a minha mãe, ela viajava para o Paraguai. Então aí eu comecei a ter acesso... A sua mãe era muambeira, então? Muambeira. Muambeira daquelas. Por isso que já refinei meus gostos. Eu já tinha acesso a tudo. Bom, enfim, depois casei, tive filho. Qual é a mãe que não quer ter uma câmera na mão para ficar registrando família? Então eu registrava muito família e família. Até que um dia uma amiga ficou grávida, pediu para tirar foto, porque eu já estava tirando muita foto minha e de família. E via, nossa, tu tem jeitinho. Acho que muita coisa na minha vida começou assim, você tem jeito para isso. E a gente vai chegar lá, né? A gente vai chegar na área da beleza. E então, assim, comecei a fotografar brincando. E aí virou um hobby. E justamente eu estava atuando na área de offshore, na engenharia. E já comecei a estudar fotografia. Não sei por que cargas d'água. Simplesmente porque eu achava interessante. Eu quero me profissionalizar. Mas eu tenho uma coisa que eu falo. E isso daí não é... Não é querer se sentir mais do que ninguém. Mas eu sou muito autodidata. Eu sou uma pessoa que eu não consigo. Eu tenho agonia de ir fazer curso presencial. Até na faculdade. Era taxada como assim. Não sei como é que tu passa, cara. Porque tu não assiste as aulas direito. Eu chegava em casa e buscava a matéria na internet para estudar. Cálcula essas coisas. Tudo eu ia para casa estudar sozinha. Eu não me concentro quando tem muita gente. Então eu amo estudar online. Amo. Isso é bom. Isso é bom. O bom é tipo... Eu sou autodidata também. Sempre fui. Não era de estudar nada. Mas eu tinha uma preguiça de estudar. Só que eu só ia para a sala de aula. Aprendia na hora. E conseguia passar com nota boa. Então eu sempre fui autodidata. Nunca fui de pegar e ficar lenta. É a mesma coisa. E meu irmão é assim também. Então eu acho que é bem de família. Bom. Acabei começando a fotografar. E os meus filhos, eles foram... Eu planejei o calone cedo. A Camille veio antes da hora. Era porque se apressou. Mas já estava nos planos a menininha. E depois a Lauren foi planejada também. Do segundo casamento. Então como eu estava me planejando engravidar da Lauren. Eu disse assim. A fotografia pode me ajudar a ter uma segunda renda. Porque eu ia tirar aquele período da empresa. Porque eu trabalhava. E gente. Na verdade eu apresentei o TCC com a Lauren no colo. Recém-nascida. Nossa. Foi. Ela era para ter vindo um pouquinho depois. Mas ela veio assim. Só que ela veio antes. É. Ela ficou batendo na porta. Ficou. Eu quero sair antes, mamãe. Eu quero sair antes. Aí. Bom. Enfim. E aí comecei a fotografar. E foi muito incrível. Eu comecei a estudar tudo no YouTube. Fotografia e estudei no YouTube. Eu me profissionalizei sozinha. Depois que eu vi. Realmente é isso que eu quero. Já estou começando a ter clientes. Estou sendo procurada para isso. Que eu comecei a ir para workshop, estudar. Ir para outros estados. Estudar. Para me profissionalizar. Aí foi. Foi onde abriu tudo. Porque eu comecei a ver muita coisa na fotografia. Que vai muito além da imagem. Vai muito além do clique. As pessoas identificam muito um fotógrafo. Como o cara da câmera na mão. Que está ali. Só está clicando. Só apertando um botãozinho. E não tem. E não é isso. Não. Fotografia é uma arte. Exato. O fotógrafo que só clica. Ele não vai ser bom. É. Eu não confio. Eu também não confio. Não. Tem que ser. É a verdade. Tem que ser de alma e coração. Tem uns fotógrafos que estão. Que inclusive está aqui. Hoje. Que ele já está sendo um fotógrafo por obrigação. É. Mas tem o de alma e coração. Era eu. Não. Mas esses de obrigação. Pega a câmera e já fala assim. Meu Deus. Isso aqui é muito pesado. Isso é muito estressante. Como é que acha esse foco? Não sei o que. E gente. Realmente vai muito além do clique. Porque quando tu te interessa realmente. E aí que foi me descobrindo nessa carreira de hoje. Eu acho. Então eu acho que a fotografia ela me influenciou para tudo. E eu cheguei na fotografia por causa das artes. Eu sempre fui das artes. Então assim. Amo. O que eu podia fazer. Pintei já. Já vendi tela para sobreviver quadros. Já fiz de tudo. E então a fotografia me levou para o lado da imaginação assim. E do que é belo. Porque tu não fotografa o que é feio. E na verdade o fotógrafo vê beleza em tudo. Tem fotógrafos de rua aí. Que fotografam cenas incríveis. Eu já vi fotógrafos que tem uma criatividade gigantesca. Que eles conseguem fazer uma foto magnífica usando uma poça de água e a lua que está lá em cima. E aí como que isso não é arte. Pois é. Aí tu me disse. Mas só porque tu fotografa a pessoa tu não tem que ter uma veia artística. Você tem que ter. Tu tem que ter. Tu tem que ter um olhar amplo para isso. Então fotografar para mim as pessoas era aquela coisa. Eu já digo assim. O meu pai já me chamava. Isso é nojenta. Ele falava assim. Isso é nojenta. Porque eu sempre tive esse gosto apurado, peculiar para tudo que está organizado. que está arrumado, que está no local. Quase que toque. Aquela coisa assim. Então eu comecei a fotografar dessa maneira. Aproveita e bebe água, vai. Bebe água. Vamos beber água. Então assim. Eu acho que o que começou a me apaixonar e diferenciar foi esse cuidado que eu dava para os clientes. É o diferencial. É o diferencial, claro. E resultado na fotografia. E resultado, lógico. Mas tudo começa com o que? Com o diferencial. Se você é simpática, se você é atenciosa. Isso aí já começa. Já é o começo. Eu acho que é o começo de tudo quanto é tipo de trabalho existente. Gente, eu estou no mercado da fotografia há 10 anos. Tudo está evoluindo hoje. Em todas as áreas está evoluindo. Imagino que já evoluiu em 10 anos a fotografia. Então na minha época de começar, era fotografia de bebê. Fotografia de criança. Fotografia de família. Ainda não estava tudo no auge. Não tinha fotografia de portfólio naquela época. Tu não via praticamente. Ninguém explorava. Eu quero entrar nisso aqui, Lucas. Pode entrar, amiga. Fica à vontade. Oi, gente. Eu estou aqui. Intrusa. É apenas. Estou adorando. É a doutora Patrícia. Mas é a intrusa da minha área. Não tem como. Não tem jeito, né? Ela tem que estar aqui. Então. Gente, a Pri falou fotografia de portfólio. Meu olho até abriu. Ah, mas todo mundo já conhece essa figura? Maravilhosa, linda, exuberante. Não, todo mundo já. Porque ela está sempre nas minhas capas, né? Sempre. É, a Pri faz minhas fotos, gente. E faz toda a diferença. E ela vai explicar por que faz a diferença. Vai explicar os detalhes, né? Por que faz a diferença uma fotografia. Ah, Pri, só uma coisa. Você que já é profissional no ramo durante muito tempo. É possível deixar alguém feio, bonito? Bonito na foto, né? Na foto? Deixar o feio bonito. É, Lu, tem que deixar o feio bonito pelo menos na foto, né? Gente, eu digo com certeza que é. Com certeza que é. Não, e se... Ele pode precisar de um tapinha no visual. Às vezes eu até não tenho tempo. Então, aí está uma das coisas que eu disse. Eu vou fazer os meus clientes viverem uma experiência comigo. Eu digo, não só o clique da hora. É porque tem gente que vai pensar, ah, pode tirar qualquer tipo de foto aí, mas vai trabalhar tudo no Photoshop. Agora fala se é só o Photoshop. Exatamente. Photoshop você não pode modificar a cara da pessoa. Você vai ser o rosto da pessoa, só que... Tem que ter um bom senso, né? Tem que ter um bom senso, né? Existem os fotógrafos, né? Fotógrafos de arte, fotógrafos para revista. Então, às vezes tu tem um cliente que pediu... Essa não é minha área, mas eu já estudei essa área, né? Então, tem fotógrafos que... O fotógrafo, como eu, assim, e alguns fotógrafos, eles até se negam a fazer isso, né? Alteração, aquela alteração. A gente já viu muito isso. E eu acho que na estética também está se vivendo isso. A naturalidade. Assim como na fotografia, quanto mais natural, né? Mas às vezes, para algum tipo de trabalho, a gente precisa dar uma reforçada a mais. É bom. Né? Mas o que acontece? Na vida, tudo é vivendo e aprendendo, né, Júlia? Então, eu também aprendi sobre os meus clientes. Nesses 10 anos de profissão, eu aprendi com o cliente. E, assim, teve coisas que se passaram nas sessões que eu via... A pessoa, ela não tem... Ela está tão sem noção do que é fotografia, do que é o dia da fotografia dela, que ela veio mal arrumada. Ela não escolheu o look. Tipo assim, gente, o fotógrafo não faz mágica. Por favor, fotógrafos não fazem mágica, tá? E outra, o tempo que a gente passa clicando é bem menor que o tempo de edição. É, isso aí. Eu já percebi. Eu já fui já em estúdio, já, de edição. Já conhece um pouquinho, né? Já conheço um pouco, já. Tipo assim, clicou, clicou, fez os cliques. Tal, 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 tal. Só que vai lá no estúdio, para poder fazer a edição. Eu já vi os caras já colocando a mão na cabeça. Falando, meu Deus, esse aqui vai dar um trabalho. Mas por que o fotógrafo não trabalhou antes? Podia ter facilitado, né? Então, é isso que eu penso. Aquela conversa antes da sessão, né? Aquele atendimento. Falar, olha, veja o seu look, esteja pronta, né? Esteja... Gente, tem gente que vai preparar uma sessão, paga. A pessoa paga para isso. Para a pessoa chegar lá e estar com a unha pela metade. Ai, não tive tempo de fazer a unha. Aí que chega... Vai ser assim, ai, não lavei o cabelo, tá pingando o óleo. Mas, assim, isso sai, né? Não aparece na foto ou na edição resolve. Gente, tu quer uma foto toda borrada ou tu quer uma foto nítida? Porque se eu for mexer, ela já não é mais original. Já não vai ser original. Né? Então, assim, tem tudo isso. Mas aí, para a gente resumir um pouquinho, né? Que eu estava falando da fotografia. Da fotografia. Do meu começo, enfim, partir... Enfim, no Brasil ainda consegui ter tempo de abrir uma agência de eventos focada em casamento e 15 anos. Então, ainda fiz isso tudo antes de dar o pontapé em tudo e vim para cá. E, realmente, foi quando eu estava começando já a ter um reconhecimento, uns eventos maiores para 300, 350 pessoas, assim, eu acabei vindo embora, né? Mas, assim, tudo, gente, tudo é aprendizado. Aprendi a lidar com pessoas e sempre focando no que era belo. Adoro decoração, adoro... Eu gosto de tanta coisa. Eu sou um povo. Eu entendo que eu não posso trabalhar sozinha, mas eu sou um povo. Eu gosto de fazer tudo, às vezes, ao mesmo tempo. Esse é o meu perigo. Isso aí é... Não, isso aí é perigo mesmo. Você já viu, já, que tem gente que... Igual, assim, você é bem imperativa, mas, assim, você é centrado, você quer fazer tudo, só que eu li de um... Eu esqueci quem foi que colocou isso, que colocou essa frase, que a gente não consegue... Você não consegue crescer sozinho. Ah, tá, do Mr. Beast. Isso é fato. Ele mesmo já falou, já que ele não conseguiria chegar onde ele estava. Isso é uma coisa que eu aprendi muito cedo. Então, assim, você quer, você é o, por exemplo, você é o ápice da cadeia alimentar de alguma coisa que você almeja. Só que você não chegou ali sozinho. Você pode ser o que está na frente. Só que você não chegou sozinho, porque sozinho ninguém consegue chegar em lugar nenhum. Não, de forma alguma. Tanto que quando eu iniciei essa agência, eu estava ainda... Se não me engano, eu ainda estava trabalhando no estaleiro, no estaleiro Rio Grande, na construção das plataformas. E estudando fotografia, já tinha fotografia, porque, na verdade, quando eu abri a minha agência, eu falei assim, ok, eu vou fazer mais um negócio para eu ganhar dinheiro. Mas eu só entro nisso se eu tiver uma parceira. A Lu, a Lu, né? Se ela estiver me assistindo, ela vai saber disso. Uma querida, maravilhosa. E outra, detalhe. Quando eu olhei para essa pessoa, eu disse, ela tem perfil de trabalhar comigo. De ser a minha parceira. Porque eu falei para ela, eu cheguei lá para conversar e falei assim, se eu não for ter o teu apoio para trabalhar meio a meio comigo, eu nem me meto nisso. Porque eu tenho família, eu tenho filho, eu tenho outro trabalho, então, assim, não vou caminhar junto, mas vou caminhar. Se eu tiver uma parceira ideal, eu vou. Porque tem coisa que não adianta você querer fazer sozinha, gente. Aí sim, tu não faz nada direito, né? E aí a fotografia foi para esse lado de casamento que eu amo, amo muito. E eu me especializei em newborn, fotografei bebê, vim para os Estados Unidos fazer curso aqui, fiz uma mentoria aqui, voltei para o Brasil. Foi os 30 dias que eu passei aqui, fiz uma mentoria, voltei para o Brasil para um ano depois, vim para cá e mudar tudo. Aí mudou tudo. Só que eu tinha um nicho, né? Eu tinha uma profissão. Então, porque o diploma a gente fez assim, né? O meu rascunho. A gente faz assim, né? É. Você rasga. Porque para quem não sabe, isso aí a gente vai aprofundar mais na frente. Você pode ser médico, você pode ser advogado, você pode ser doutor em alguma coisa, pode ser mestre de alguma coisa, né? A chegada aqui. Chegou aqui, você não é ninguém. Não é chegada. A gente pode vir a se colocar, né? Você pode virar a se posicionar assim, com certeza. É diferente. Mas assim, pisando na América, rasguei. Esse aqui eu já não tenho mais. Então, o que eu tenho? Eu tenho a minha força, a minha capacidade, o foco, o meu desejo, mas a única coisa que eu tenho é uma câmera, que foi o que eu trouxe. E você mostrou, diferente de outras, você mostrou serviço, você mostrou o seu trabalho. Isso aí é uma coisa, tipo, aí o pessoal começou a te... Nossa, quem foi que fez essa fotografia? Ah, foi a Priscila, ela é um amor, um docinho de pessoa. E aí foi e conquistou as pessoas. Hoje em dia, muita gente te conhece. Eu acho que é uma via de dois, né? Dois homens. Tu tem que apresentar qualidade no teu trabalho. Não adianta tu ser a mais fofinha. De docinho, eu não tenho muito, não, tá? Deixa eu deixar bem claro aqui. Eu não sou tão docinho. Eu sou muito educada e gentil. É aquele docinho que é doce, sour. Amargo. Não, doce e azedo. Aquele que vem com a pimentinha assim. Chega a fazer um carentinho quando você coloca na boca. É essa. Porque às vezes eu tenho que... Sabe aquela marteladinha? Mas enfim. E me perdi de onde a gente estava. Coisas da idade. Não, a gente estava falando do trabalho, né? Que você especializando e tudo mais. O pessoal começou a te... Isso, isso, isso. Então, daí quando eu cheguei aqui, eu já coloquei. Claro, fui para todos os serviços que podia, né, gente? Eu cheguei limpando casa. Eu abri um negócio de pizza. Comecei a fazer pizza para vender. Nem sei se vocês sabem dessa história. Eu não sabia. Fiz pizza para vender. Fiz pizza na Flórida. Quando eu estava na Flórida, eu estava pegando já. Mudei para Massachusetts. Isso é outra história. Era gotosa? Muito. Muito boa. Pizzaiola. Depois eu quero receita. Aí fiz pizza em Massachusetts. Passei por lá, né? Eu fiz um tourzinho lá. Aí, né, foi onde tudo aconteceu. Graças a Deus. Eu tinha meio que estipulado uma meta, né? Eu tenho que dar certo em dois anos. Dar certo, gente. Não é aquela coisa assim... Você ficar multimilionária. Mas eu vou sair dessa vida difícil que é chegar aqui. Porque as pessoas acham que a gente é pisoso nos Estados Unidos. Glória! Não, esse é o maior erro de quem acha. de quando a gente está aqui. Gente, aí é que começou. Nossa, de igual sim. Todo mundo vai concordar aqui, que está aqui. Todo mundo que está aqui atrás, aqui também, vai concordar. A mesma coisa. Que muita gente, a maioria no Brasil, que nunca viajou para fora, pensa que quando você vai para os Estados Unidos, pensa que você tem um pé de dinheiro no quintal da tua casa. Pensa desse jeito. Que, tipo... Ninguém... Não, começa a falar... Ah, estou precisando disso. E é dois trabalhos, né? É dois trabalhos. É dois trabalhos. É dois trabalhos que eu digo. É a mudança completamente de profissão, de todo mundo. Diários total. É um trabalho, assim, pesado, difícil a chegada. E o trabalho mental, né? O equilíbrio emocional é tudo. É o que te faz vencer na América. E aí, foi onde eu sempre... A fotografia sempre teve comida. Eu pisei aqui, eu já estava lá. Internet, gente. A gente tem internet para tudo. Então, assim, eu pisei nos Estados Unidos e eu já estava fazendo foto. Já estava fazendo foto. Por onde eu andava, eu fazia. Eu fazia uma parceria, eu oferecia uma foto de uma criança para começar a ser conhecida. Porque a nossa comunidade é muito grande e ela se apoia. E aí... Então, onde eu andava, eu fazia. E eu estava construindo meu portfólio aqui, aos pouquinhos. Então, eu sempre tive uma rendinha que vinha daí. Mas eu limpei casa, eu pintei casa, eu fui Uber aqui na Califórnia. E me aventurei, peguei meus filhos e ia embora para a Califórnia. Cheguei aqui sozinha, dirigindo uma caminhonete velha. E cheguei aqui, graças a Deus, conheci a Denise, que está aqui há muito tempo. Porque, assim, eu amo ela. Até hoje a gente faz trabalhos juntas. Eu, assim, de cara, consegui um trabalho com ela, limpando casa. Ela tinha a empresa. E só que eu estabeleci metas. Eu acho que meta é tudo. Quando eu coloquei assim, não, a fotografia vai andar comigo. Mas eu tenho que me sustentar. E a foto, eu não sou conhecida aqui. Quem sou eu aqui? Aí, eu disse, em seis meses eu preciso me organizar para pegar uma casa melhor. Para ter mais espaço para os meus filhos. Para montar um novo business. E assim, fui. Tive uma casa de hospedagem. Que me ajudou muito. Foi onde me tirou todo aquele sufoco de tanto trabalho. E aí, eu montei meu estúdio. Montei meu estúdio lá. Enfim. Mas aí, eu não vou contar dessa trajetória toda. Senão, a gente vai sair do foco. E daí, eu vou ter que entrar naquela parte que... Ah, mas assim... Tudo recomeçou de novo. É, porque aí vai começar tudo de novo, né? É, porque eu tive aí um... Quem me acompanha, sabe? Tive... Não é uma derrapada. Eu considero assim... Você fez um drift. É, eu considero que foi assim... Saiu de lado assim, consigo contornar o carro. O papai do céu disse assim... Vem cá, minha filha, eu tô te preparando pra coisas grandiosas. Mas agora, eu quero te dar uma lição. Pra te preparar, pra te ficar muito mais. Pra quando tu acordar e sair daí, tu vai vir reluzindo. Com tudo. Então, eu digo que hoje, eu tô nesse momento. Hoje, eu tô nesse momento, sim. Não, eu não consigo ver. Você tá deslumbrante. Tudo, né? Tá deslumbrante. Com 15 quilos a menos, né? Nossa, meu Deus do céu. Isso aí vai ser uma coisa que você vai ter que ensinar, viu? Vou. Mais na frente. Porque isso faz parte do meu projeto de trabalho hoje também. Esse não vai ser o primeiro. É só o primeiro, tá? Esse não vai ser o único. É o primeiro. Só que você ainda vai voltar aqui ainda. A gente vai fazer outras coisas. Então, tem papo demais aqui. Como eu falei, eu tenho três vidas. Então, eu tenho papo pra muita coisa. Então, pronto. Vai ser a primeira vida, a segunda vida, a terceira vida. E a terceira, pronto. E a pós também. Não, pós também. Porque você vai demorar ainda. Então, a gente vai ter muita coisa, muito papo. Gente, mas aí, então, foi isso. A fotografia chegou, sempre andou comigo aqui. E, graças a Deus, eu cheguei num momento de conseguir viver da fotografia aqui. Sabe? Isso é muito bom. Claro, né, gente? Não tendo uma vida totalmente luxuosa, mas eu consegui já sair... Viver com dignidade. Sair de outros serviços que eram mais difíceis pra mim. Porque eu não considero que os serviços aqui são difíceis dos imigrantes. Mas, pra mim, cada um sabe onde é a sua dor. Eu não queria estar longe dos meus filhos. Só eu sei quantas vezes eu saía de carro pra fazer o Uber e o Uber me mandava pra algum lugar bonito e eu deixava o passageiro e parava numa montanha, que aqui na Califórnia tudo era novo pra mim. E eu chorava e eu dizia assim, eu não posso chorar em casa, então eu choro aqui. Porque senão eu vou chorar vendo meus filhos. E a minha filha tava lá, o meu maior, cuidando dela e não era meu projeto pra eles. Então, eu tinha essa consciência que eu tenho que dar certo ou eu tenho que dar certo. não tem volta. Eu já vendi tudo que eu tinha no Brasil. Eu fechei as portas pra voltar. Então, aí, assim, a foto continuou. Por alguns instantes eu achei assim, não é pra mim trabalhar mais com fotografia. Mas você persistiu. Mas eu persisti e foi aí que eu entrei com os cílios. Hoje, inclusive, eu recebi uma mensagem de uma menina, Priscila, você ainda faz cílios? Eu acho que já devem ter pego essa nova Priscila aí que tá vindo com uma nova cara, um novo projeto de trabalho e já estão achando que eu vou largar. Gente, eu não vou largar. Os cílios também é meu ganha-pão, tá? Como eu falei aqui, ó, a gente tem que receber. Por quê? Porque eu defini que eu tinha que trabalhar com serviços. Eu tinha que empreender. Eu já era empreendedora no Brasil, gente. Com 25 anos, eu abri loja. Eu fui dona de três lojas no Brasil. Entendeu? Então, eu já tinha essa veia. Eu disse, o que eu vou fazer nos Estados Unidos? Eu tenho que me empreender. Eu tenho que me lançar. E quando a coisa ficou difícil pra fotografia, a Ana, a Aninha é massagista, não a nossa outra Aninha. A gente teve um problema com a nossa Lash lá e ela falou assim, tu. Eu acho tão bonitinha. Você, garota. Ela falou... Eu gostei do tu. A Ana Marcelo, né? O tu é meu. A Ana Marcelo. Ela falou, você, garota. Você é boa em tudo que... Gente, Ana, muito obrigada. Você tem que saber que você mora no meu coração. A gente sabe por coisas importantes que você fez por mim. Mas esse teu... Esse dizer que a Ana falou pra mim, ele... Ela nem sabe disso. Talvez ela vá... Eu vou falar pra ela. Assiste lá o Sightcast, porque tu vai ver eu falar de você. Sabe o que ela falou pra mim? Ela falou assim, Priscila, tu quebra todos os conceitos que falam sobre uma pessoa não conseguir fazer bem diversas coisas. Tudo que você faz, você faz bem. Então, trata... Foi bem assim. Garota, trata de fazer um curso de cílios, porque eu sei que você vai bombar. E vem fazer nossos cílios, que a gente tá sem Lash. E eu fiquei naquilo, mas capaz que eu vou fazer um troço desse, gente. Não é muito chato, é muito minucioso, não é pra mim. Só que, na necessidade, eu falei, vou olhar isso aí. Vou observar. A estética tá em alta. Eu gosto de beleza. Amo fazer meus cílios. Já fazia dois anos meus cílios com a Eliana, lá da No Filter. Que é maravilhosa, que foi assim, inspiradora pra mim. Eu falei, não, eu vou fazer isso. E, mais uma vez, pra quem não sabe, eu fiz meu curso online. Então, ninguém pegou na minha mão pra me mostrar como faz um Lash, gente. É tipo assim, pegou assim, vem cá, Priscila. Eu fui lá e pesquisei, estudei, quando eu vi, tá, eu vou dar certo nisso aqui. Fui lá e comprei meu curso online. E fui e fiz. Sou certificada, assim, mas com curso online. Eu não precisei ir. Tem gente que tá fazendo curso presencial e não tá conseguindo fazer. Então, assim, aí eu disse, eu consigo realmente fazer mais uma coisa. Então, eu fiquei entre essa renda de fotografia e Lash, como até hoje, eu ainda estou nesse trabalho, com esse trabalho. Só que aí, quando tu vai fazer uma transição de carreira, tu começa a diminuir um pouquinho. Então, hoje o Lash não tá tão em alta mais na minha vida. A fotografia realmente cresceu bastante. eventos, casamentos e, principalmente agora, onde a gente vai entrar, a fotografia de portfólio. Que se tornou minha paixão. Por quê? Porque eu trabalho voltado mais pras mulheres. Porque realmente não tem tanto público homem. Não tem público pro homem. Gente, os homens não nos procuram, mas podem me procurar pra fazer, né, Júnior? Uma sessão de portfólio. Mas assim, o Júnior vai ser seu cliente agora, né, Brinko? Não se preocupem, porque a Priscila não tá excluindo os homens, tá? Não tá excluindo. Ela simplesmente tá na área onde existe uma maior demanda, né? Existe uma maior demanda, que no caso é pro público feminino. Pra mostrar... Ela vai explicar isso. Se a gente tiver que dar uma mentoria aí... Uma mentoria pra algum homem, alguma coisa. Se a gente tá preparado, a gente pensa. Eu já tive dois clientes aqui pra... Que eu acompanhei, assim, personal e estalhas. Mas quando eu fiz o curso, mas também foi assim... Preciso ganhar dinheiro, por que não? Mas realmente, o meu foco é feminino, Júnior. Por quê? Porque eu acho que tudo que vem de hoje é história. Tudo que vem de hoje é o que emociona. E eu, com o passar do tempo, eu pude ver que realmente... Eu estava numa trajetória de estudo, de ação, atividade... Que tava tudo dentro de uma linha. Que era beleza, mulher, empoderamento feminino. Tava tudo nisso, porque eu sou essa pessoa. Então, tudo que eu estudei faz parte de quem eu queria ser. Eu podia até nem atuar. Mas eu fiz curso de visagismo, amei, amei. Acho que foi um complemento incrível, né, Patrícia? A gente fez junto. A mudança, a gente fez junto, nós duas. Explica o que é o... Nossa, ficou muito legal. O que é visagismo. A Paty já sabia sobre visagismo. Eu confesso, gente. Só dá uma resumida. O que é visagismo? Amiga, a gente vai... Tipo assim, não é pra mim, não. Então, por isso que é importante. Eu fiz visagismo pra agregar. Eu não fiz visagismo. Pagamos o curso, fizemos pra me lançar como visagista. Mas qual é o intuito? Mas eu tinha que lembrar por quê? Porque no visagismo, tu entende as formas da pessoa. Ah, agora sim. Quando tu vai fazer um... Vamos lá, um... Eu costumo dizer que eu gosto de escanear a pessoa. Quando eu vejo ela, eu já escaneei. Só que isso já tava na minha vida na fotografia. Porque quando eu colocava em foco uma pessoa, eu olhava ela e eu identificava o erro na hora. É porque, Pri, você fazia sem ver. Agora eu vou voltar. Você fazia porque você já conseguia enxergar isso. Você já tinha isso. Você não sabia o nome. Exatamente. Você não sabia só o nome. Exatamente. E é o que eu vou falar. Eu vou contar a história aqui. De como eu enxerguei o branding. Que hoje é o meu último... A minha última formação. Que agregou tudo aí. Finalizou meu combo. Foi através dessa visão. Que eu já tinha estabelecido. Mas eu não conhecia. Eu nem sabia que isso existia. Mas respondendo daí a tua pergunta, se o feio pode ficar bonito. Pode. Por quê? Porque eu vi ele, não. Ângulo na fotografia é tudo. Vamos chegar... Um fotógrafo, ele tem que conhecer o teu melhor ângulo. A última menina que eu fotografei foto profissional agora, ela olhou as fotos na câmera. Ela falou assim, Nossa, tu identificou o meu melhor ângulo. Realmente é esse lado. Eu disse, sim. Porque não existe, assim. Porque eu vejo, é fato. Eu te enquadrei. Eu não fico que nem a louca lá do clique. Tac, 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 tac. Não. Eu espero. Eu não vou falar. Eu não vou ser grossa e dizer assim, Vira aí que esse lado tá feio. Tu não tá bem aqui. Não. Eu vou me movimentar. Vou andar ao redor da pessoa e vou encontrar o ângulo dela. Pra mim é fácil isso. É tipo, rodar 360 ao redor dela. É praticamente. Tu identifica e assim tu trabalha pra cada cliente. Entendeu? Então tu encontra o melhor ângulo da pessoa. Tu dá um tratamento ali. Arruma aquele cabelo. Faz uma maquiagem legal e pronto. E até melhora, né? A autoestima da pessoa. Sim. E foi onde também entrou a maquiagem. Quando eu terminei de montar meu estúdio em Foster City, eu tava chamando maquiadora pra maquiar as minhas fotografadas. E eu disse, não, para. Eu amo maquiagem. Já tive a minha pequena experiência com maquiagem no Brasil. Vou profissionalizar também. Fui lá e me profissionalizei. Mas eu sabia que não é porque eu ia ter carreira de maquiadora. É porque você sabia que você iria precisar. Mas eu preciso. É mais um combo. Primeiro que pra mim, e por mim, eu incentivo todas as mulheres a aprenderem. Porque, gente, eu não era todo isso. Eu não sou conhecida como a Priscila. Eu tenho amigas e tudo, desde jovenzinhas, maquiagem. Sabe? Sempre maquiada. Eu não era, não. Mas eu aprendi. E depois que a gente chega numa certa idade, aí mesmo que a gente fique inimiga da maquiagem. Porque a gente acha que... Porque aparece em todas as linhas. Todas. É complicado. Então, tu tem que conhecer. E aí, quando, né, já avancei um pouquinho na idade, eu disse, não, eu tenho que ver como é que é isso aqui. Porque agora o negócio tá ficando russo aqui. Tá marcando tudo. É verdade. Aí, só com a Patrícia pra gente melhorar, né? E aí, ver que a maquiagem junto, então, nossa, nos rejuvenesce aí. Bota 15 anos. É tipo o Capitão Planeta. É a fotografia, é os injections. Com a união dos seus poderes, eu sou o Capitão Belezana. E uma coisa importante que eu tenho que falar agora também, que na fotografia, pra mim, faz um diferencial gigantesco, gente. Eu também já fui modelo e já fui fotografada por outro fotógrafo. E quando tu é da área, tu sabe identificar erros. E quando tu trabalha com equipe de vídeo também, tu identifica isso. Que é o direcionamento da fotografia, né? Aquele que dirige a imagem. Então, assim, eu acho que eu sempre tive muito esse dom. Porque é aquela coisa de lidar com pessoas também. Na hora da fotografia, tem gente que vai ser travado, tem gente que vai ser tímido, tem gente que vai estar assim, é foto de casamento, casal, o homem, geralmente, é o pior. Eles não estão ali. Eles nem querem estar ali. O que eu tô fazendo aqui? Eles nem querem fazer fotos. Então, mano, tu tem que chegar, e tu já tem que chegar sendo maneira, legal. Eu já olho o cliente e já vejo assim, ele é muito formal, ele é muito tímido, ele é engraçado, eu vou entrar na dele. Então, assim, porque se eu não fizer essa comunicação com o meu cliente na hora da foto, ele fica travado, duro e feio na foto. Eu já fui travado. Eu já fui super travado. Tipo, com muita vergonha antes de eu entrar na área da moda, da área artística, assim. Eu já fiz já uns trabalhos muito bons, por exemplo. Tá falando uma coisa importantíssima. Tudo é treinável. Pois é, treinável. E, tipo, eu já fiz a capa de uma revista, que eu acho que deve ser muito conhecida, que chama-se Animal Planet. Ah, mentiroso. É, eu era aquele lá que ficava... Não, mas assim, zoando. Tô de zoeira. Mas, assim, a gente tem experiência com isso. A gente pega uma experiência, você trabalha a sua forma de... Se você era acostumado a não fazer nada, a travar, a ficar congelado. Tipo, às vezes, até hoje, tipo, tem muitos artistas que congelam em algum certo momento de alguma coisa. É, a gente não sabe o que rola por trás das câmeras. A gente não sabe o que rola por trás. Às vezes, alguém ali botou uma pressão, escuta assim, você não fizer isso, você vai se lascar. A pessoa congela. Sim, e tem ataque de ansiedade, qualquer coisa acontece. Entendeu? Então, eu já tive muita experiência, muitos, diversos clientes. Já tive cliente que foi assim, uau, que sessão maravilhosa. Foi facílimo, assim, a gente tá cheio de fotão aqui. Já tive clientes que eu praticamente, assim, eu não queria ter que entregar esse trabalho. Porque não ficou bom, mas não era culpa minha. Eu queria ter feito melhor, mas não dava. Eu fiz de tudo. Aquela pessoa precisava de uma aula de desenvoltura, uma aula de, sabe, de teatro pra se soltar. Ela, sabe? Uma coisa que eu acho que todo mundo, todo mundo deveria ter. Pelo menos fazer um pouco. Era aula de teatro. Aula de teatro e tudo, né? Eu fiz teatro, gente. E aqui tem, né, gente? Aqui tem aula de teatro. Você sabe que nas escolas tem aula de teatro, né? Eu sabia onde a Laura, inclusive. Vai ser ótima pra ela. Nas escolas daqui, do ensino médio, tem. Eu falo assim pra minha mãe, tu é culpada, tá? A tua influência tá em mim, em tudo, gente. Em tudo. Porque a minha mãe era essa pessoa que eu me tornei hoje, assim. A vaidade veio dela. Eu não dava bola pra nada. Eu lembro dela falar assim, não usa um creme no teu rosto pra te ver como é que tu vai ficar toda enrugada. Era assim, na lata. Minha mãe também falava, Pri. Minha mãe também falava. E eu não usava. Eu fui começar a me cuidar aqui, gente, na América. Porque, claro, né? A idade pesou. A minha mãe é a mesma coisa. Assim, não. Minha mãe não era a mesma coisa. Porque minha mãe, ela sempre fez as coisas em casa. Ela sempre... Não, você acha que ela brincava de boneca quando ela era mais nova, criança? Não, ela jogava bola com os meninos. Ela batia nos meninos. Ela dava uma surra nos meninos. Aí, ó. A Priscila. Entendeu? Só que a minha mãe é um doce. Ela é incapaz de fazer... A minha mãe é isso. De matar uma mosca. Te amo, mãe. Então, é a mesma coisa. Entendeu? Não, e pra complementar, minha mãe tá aqui nesse momento agora, né? Então, assim, eu tô de coração cheio. Porque é tudo batendo no momento certo, gente. Tudo na hora certa, assim. E ela toda graciosa, dizendo assim... Ai, que bom que a mãe tá aqui agora pra te ajudar, né? Tu tá nesse desenvolvimento dessa nova fase. É, mãe. Mas tudo é influência tua. É, tudo. Porque, né? E ela tá ouvindo os meus estudos. Ela fica ouvindo os meus áudios. A casa tá cheia de post-it colado. E aí, ela fica assim... Nossa, filha. É mesmo, né? E aí, ela se... Por quê? Porque na época dela, eu não ouvia falar disso. Mas hoje, ela assimila. Hoje, já assimila, já. Entendeu? Ela assimila muito. E eu vou contar uma história... Eu vou dar um exemplo aqui de marca pessoal com uma história da minha mãe. Espere. Já vamos chegar lá. Ah, tá, tá. Antes de mais nada, quero falar... Dá o like, se inscreve no canal, Instagram, YouTube e no TikTok também, em breve. Mas agora a gente tá no Instagram. E ativa o sininho. E ativa o sininho. É, tem o sininho. Eu tô aprendendo ainda, mexer ainda nas redes sociais. Eu preciso de ter uma aula gigantesca. Tá tudo novo aqui. Todo mundo é novato aqui, gente. Todo mundo é novato. É o primeiro. A gente não tá nem preocupado, né? Porque todo mundo tem o dia do começo. Então, não tem problema, gente. Todo mundo tem o começo. Eu tenho certeza, Júnior, que a gente vai olhar esse vídeo aqui... Vamos dar risada pra caralho. Meu Deus, como eu tava esquisito. Mas uma coisa que eu prestei atenção. Que eu pesquisei uns podcasts. Então, assim, eles não têm aquele pi quando você fala alguma coisa. Tipo, merda... Aqui não tem pi. Aqui não tem pi. Podcast, então, tá liberado, geral. É a realidade da vida, gente. É a realidade, gente. Aqui é o jeito que a gente é de verdade. Gente, eu já vi pastor já... É isso que é gostoso, gente. Gente, eu li que falam um palavrão. O palavrão, eu acho que é uma coisa que te liberta. Quando você... Você tá puto... Aí, ó. Você tá puto com alguma coisa, você vai... Do nada, você vai... Merda! Poxa! Ai, que alívio. Ai, você solta, assim. É como se fosse um peso. Cada um tem um jeito de se liberar. Cada um tem um jeito. A gente não pode mentir, né? Óbvio que eu largo os meus. Mas, assim, eu já vou assim, senhor. Eu tô com boca suja. Não posso. Não é muito cultural da minha região, né? É, é o trado sul. É uma coisa do palavrão aí. Eu fui aprender palavrão quando eu comecei a trabalhar no estalheiro com um monte de carioca, né? Aí, ó. Nossa! Ó o que que houve! A capital do chinamento. Acabaram com a gaúcha. Jesus. É. Mas aí... A gente só pensa assim, né? Tipo, é do sul falando, nossa, que leite quente. É, mas... O sul, ele é muito diverso, né, gente? Demais, é. Eu não sou... Você não é da capital. Eu sou da capital, mas eu não sou... Eu não fui criada na capital. Eu criei um pouquinho mais pra baixo, lá pro pé do... É, mas pro litoral, né? Porque o pessoal de Porto Alegre fala assim, né? Bem encantado, né, guria? Eu acho lindo. Ah, eu acho lindo também. Puxado até demais, sabe? Não, mas eu acho lindo o sotaque de gaúcha. Mas é bonitinho, é bonitinho. É lindo. Ah, peraí, a gente tá em live ainda? Tá em live? Ah, a live continuou, que bom. A live continuou. Ai, gaúchos. Aí, ó. Tchau. Aqui não é live, não. É ali que é live. Então, assim, gente, inscreve no canal. Você quer dar um recado pra eles pra poder assistir depois lá no canal? Pra mim é live? É. É, daqui a pouco a live cai. Daqui a pouco a live cai. Ah, gente, presta atenção, hein? A live vai cair, mas vocês fiquem aí curiosos, porque o final vai tá deslumbrante. Beleza? Pronto, aí vocês vão lá e dá o peripaco. Ó, outra coisa. Onde é que a gente anda? A gente tava na fotografia. Não vamos se perder, porque eu tenho que dar informação aqui. Isso. Tava lá no visagismo, exatamente. Só que o visagismo... O visagismo na minha vida, ele veio depois da maquiagem. Foi depois. Eu falei assim, ok, tenho fotografia na mão, agora eu quero maquiagem. Porque eu quero entregar maquiagem também. O visagismo é um visual, trabalha o visual. Foi a parte que me avisou. Foi a parte que me chamou. Eu falei, vou. Tá na área. A gente fez um curso, a Jô trouxe uma pessoa pra No Filter. Muito bom. Pra fazer um curso de visagismo. Foi o primeiro que a gente fez, né, Pri? Eu avisei a Pri. A gente foi fazer e a Pri fez o segundo também, né, Pri? Eu não fiz o segundo. É muito interessante. A gente que tá nessa área, né, amiga? É porque todo mundo acha que visagismo tem a ver só com cabelo. Leitura. Normalmente, todo mundo acha assim, ó. Eu vou num salão e o cara é visagista. É porque os cabeleireiros utilizam muito. Entendi. Mas não tem nada a ver só com cabelo. Não, pra vocês terem noção. Eu sou leigo nisso aí. Eu acho que na hora que eu vi visagismo, eu falei assim, vai. Paisagismo? Eu vi visagismo na fotografia. Porque eu fotografo o feminino sensual também. A gente estuda visagismo na faculdade. Então, o visagismo, ele serve pra tudo. Pra tudo. Pra tudo. Eu não, eu só estudava números, cálculos e matemática. Mas assim, Pri, teve desse andar, desse tempo, todo que você trabalha com fotografia, visagismo. Teve alguma, assim, daquela super inusitada, inusitado? Assim, o trabalho que você fez foi inusitadíssimo. Assim, o Uber dos inusitados. Gente, pior é que tem. Então, conta. Eu não vou ser processada porque eu não vou dar nomes, né? Não, então não vai ser. Muda, modifica o nome. Modifica o nome. A gente não precisa dar nomes aqui, mas assim... Isso foi onde? Quando tu fala isso, foi no Brasil. No Brasil. Gente, quando tu fala uma coisa dessas, é a primeira coisa que vem na minha cabeça. Então, é porque marcou. Marcou mesmo, realmente. Gente, eu já vi uma noiva dar na cara do noivo em pleno casamento. Uau! Isso, assim, todo mundo pensa que isso não acontece. Segundo, a minha primeira foto... Não, e daí ele foi embora, deixou ela, acabou a festa. Mas no início da festa, a minha segunda fotógrafa, né? Porque era nos meus eventos. E a gente foi fotografar, estávamos lidando. Porque, gente, quando tu lida com pessoas, tu tem que fazer um curso de relações interpessoais, né? Você tem que também se benzer, né? Então, eu já tinha tido alguns problemas. Porque eu digo que lidar com noiva, tu tem que ser muito especial. Porque tu vai pegar as queridas, as maravilhosas. E eu tenho, assim, pessoas que eu lembro do casamento que eu fiz. E é uma paixão, assim, a lembrança incrível. E outros que, meu Deus do céu, tu diz assim, é esse tipo de cliente que eu não quero. A gente sabe, né, amiga? A gente lida com cliente. Gente, vamos falar a verdade. A gente ganha dinheiro, a gente atende, a gente que atende serviços. É óbvio que nem todos os clientes da tua vida vão ser os melhores. Ai, está maravilhoso. Não, não. A verdade é uma só, gente. Os clientes, a gente pode ter, assim, ó, mil clientes e pacientes perfeitos. Os melhores do mundo. Quando tem um, mais ou menos, você vai lembrar dele. Você vai lembrar dele. E esse é o erro do nosso cérebro. A gente tem que lembrar dos bons. E não lembrar dos ruins. Mas é aí que está, é a minoria. Mas esses inusitados aí, que você imagina, ver uma noiva bater na cara do noivo, o mesmo negócio, é legal demais. Mas o legal, o mais, isso aí já não me chamou, porque o que eu mais achei graça, mas muito engraçado, porque, gente, eu tenho que mandar um beijo aqui para a Glaucia, que foi assim, eu digo que ela foi a minha tutora de coração, assim, é uma fotógrafa lá do Rio Grande do Sul, e ela foi uma grande apoiadora, incentivadora de começar. E eu tenho que dizer, assim, aqui, para todo mundo saber. Sabe aquela pessoa maravilhosa que atua numa área e se chega alguém e diz assim, eu gosto da tua área, ela te abraça e diz assim, se tu gosta, vem que eu vou te ensinar tudo que eu sei de graça. Então, assim, Glaucia, eu te amo, sabe disso. Não é todo mundo que faz isso, né? Não, não é. E ela foi chamada, daí, quando eu tive a minha agência, comecei a fotografar, agora tu vai ser minha segunda fotógrafa. Porque no dia do casamento, eu fazia todo o evento. E no dia do casamento, a Priscila não era mais a dona da agência, a que decorava, porque eu passava a noite, tá? Decorando, fazendo isso, fazendo aquilo, pregando e tal. No outro dia, mudou a Priscila. A Priscila aqui é fotógrafa e eu não atendo nada. O resto da equipe e tal, daí entra a minha sócia, que eu falei, né? E aí, então, ela vai cuidar de tudo, mas a Priscila tá ali como, né, com a antena ligada. Qualquer merda, ela vai lá. Pode me chamar. Me chama, mas do contrário, eu só tô fotografando aqui. E essa é a minha segunda fotógrafa. Quando eu chego no casamento, eu falei pra ela, tu vai um pouco na frente, porque como eu passei a noite toda organizando, eu vou chegar depois. Então, tu começa a fazer as fotos já do making of. Quando eu cheguei e eu olhei ela, ela só olhou e disse sim pra mim. Com a câmera dizendo lá, ela falou assim, Pris, eu quero arrastar a cara dessa noiva no asfalto. Gente, eu olhei pra ela e disse sim. Ai, eu não acredito que ela já conheceu a noiva. Mentira. Juro, gente. Eu não contei pra ela que a gente ia passar o sufoco pra fotografar aquele casamento. A pessoa era, gente, de outro universo. Mas você conseguiu pegar o tapa? Não, eu não peguei, gente. Nossa, ia ser o máximo. Eu não peguei. Só que a minha amiga, como já tava se divertindo, porque ela é ótima, profissional, né? A gente tira tudo de letra, né, gente? A pessoa é asquerosa, mas tudo bem. Ai, meu Deus. Mas é... Vamos lá, né? Todo mundo muda, todo mundo evolui, né? Essas pessoas... Essa pessoa é passível de melhorar também, né? Passível de mudar. Com certeza já deve estar adulta e tens arrependido. Ou já deve estar morta, né? Porque... Meu Deus. Mas, né... Tudo passa. Mas é o que eu tenho pra te contar dessa história de, assim... Cara, a fotografia me levou pra viver isso e isso é muito comum. É experiência. Você pegou experiência. Mas eu acho que a... Porque, né, eu não achei, não fiquei feliz com o que aconteceu no final da festa. Não, de verdade. Mas, assim, foi muito engraçado ver a minha amiga falando assim... Eu quero arrastar a cara dela no asfalto. Eu fiquei imaginando a cena, porque o casamento foi num restaurante e a gente tinha o asfalto ali. Eu fiquei imaginando a noiva sendo arrastada por ela. Não solta, eu juro, gente. Você conseguiu imaginar a cena. Eu imaginei, porque ela era muito... A guria, ela não tinha educação nenhuma, gente, pra tratar mesmo. Ela não sabia onde é que ela tava. Mas, enfim, essa foi uma das maiores, assim, que eu lembro. Depois, assim, de fatos engraçados. Aquela coisa de fotografar a Nilvor, né, e ver o pai lá todo perdido. Quando vê, né, no meio daquela sessão super difícil, o neném vai lá e faz um cocôzão, assim, suja o pai, então essas coisas. Mas, assim, eu acho que de engraçado mesmo, de cômico, foi fotografar esse casamento. Mas foi assim. Isso tem quanto tempo já? B.O. atrás de B.O. Ai... Acho que uns sete anos. Uns sete anos. Então, foi... Foi no Brasil. Foi no Brasil. Foi meio que recente, né? É, uns seis anos. É, uns seis, sete anos. Onde é que a gente anda? Falamos do visagismo. Do visagismo. Chegamos do visagismo. Priscila já estava fazendo cílios também, que era muito interessante conhecer, né, o que poderia melhorar naquela face com o olhar. Porque, gente, o visagismo te ajuda. Por isso que, ó... Cara, eu vou te mandar, que eu mandei pro meu namorido. Agora ele tá destacado lá como namorido. Então, eu mandei pra ele, eu falei assim, ó... Acho que bonitinho. Visagismo. Tá aqui, ó. Visagismo. Eu fico socando. É visagismo. Não é paisagismo. É visagismo. Então, ele já passou por um... Assim, uma... Como é que eu vou... Eu não vou falar. Fala! Ele já passou por uma transformação na minha mão, tadinha. Eu não deixo a pessoa ter paz, entendeu? Aí eu fico mandando coisa pra ele. Isso é visagismo, mas eu vou te mandar. É um cara que ele é visagista, ele é barbeiro, né? Barbershop ele tem. Barbershop. E ele faz o visagismo do cara, e ele corta o cabelo e faz a barba do cara diferente. Muda tudo no cara, assim. É incrível. Então, assim... É um jardineiro de cabelo. Homens, aqui a dica pros homens. É isso mesmo. É um jardineiro de cabelo. É isso mesmo. Olha, é sério, gente. Isso existe. Ele coloca a mão e faz uma mágica. É aquele jardineiro, assim, que faz os desenhos. O cara que conhece os ângulos. O cara conhece a tua face. O cara conhece. Ele conhece. Ele sabe se a tua barba mais cheinha tá bom, ou se mais baixinha. Ou se o corte do cabelo muda. Gente, o homem tem muito disso de reclamar, né? Não só mulher que consegue mudar e ficar melhor e tal. O homem é tudo a mesma coisa. Só veste qualquer coisa e arrumar cabelo de cabelo de cabelo. Não é, gente. Tem muito como melhorar. Muito. Esse Instagram é bem legal. Depois eu te mandar. Depois me passa. Eu quero olhar. E os cílios também. Por isso que eu tô falando, assim, em tudo que a gente trabalha na profissão. A Patrícia, então, nem se fala como ela precisa de visarismo, né? Eu não sei se... Porque quando eu era mais novo, lá pros meus 20, na época de ouro, né? Tinha gente que me barrava pra olhar meus cílios. Falar que meus cílios é enorme. Eu não sei se ele já caiu, mas ele tá grande ainda. Tá, tô vendo aqui. Eu não sei se eu comecei a ficar careca pelos cílios, mas tudo bem. Mas, assim, eu tinha os cílios grandes e tal. O povo fala que é muito bonito, mas eu nunca fiquei prestando atenção nisso, não. O homem não presta atenção nessas coisas. Não, sobrancelha. Vamos lá, né? É, sobrancelha. Vamos levantar essa sobrancelha ali no cantinho, que ele já vai levantar o olhar dele, né, amiga? Ó, já passaram pela transformação da sobrancelha também. É, mas eu não quero fazer igual... Eu não quero passar por transformação igual aqueles... Tipo, como é que fala? Não, mas é melhoria, meu amigo. Porque tem uns que eu vi, tipo, como é que fala? Harmonização facial, né? Que eu vi, por exemplo, aquele que era ator da Globo lá. Eu esqueci o nome dele. Ele ficou irreconhecido. Mas é tudo com bom senso, né, gente? É, aquilo ali ficou parecendo... A gente tá falando aqui de profissionais que têm bom senso, que sabem o que tá fazendo. Gente, é o seguinte, o problema não é isso. É porque as pessoas que fazem serviços só pelo dinheiro, elas querem enfiar procedimento em você. Elas não querem saber se você vai ficar melhor ou se aquilo ali vai melhorar a sua vida, vai melhorar a sua autoestima, vai melhorar... Precisa de tudo. Não funciona desse jeito. Porque você pode ter um cliente bom uma vez só na sua vida e você pode ter vários clientes bons durante toda a sua vida. Então é uma escolha. A pessoa precisa fazer essa escolha. A Priscila faz um trabalho maravilhoso. Toda vez que você vai fazer alguma coisa, você lembra de quem? Dela. É assim que funciona. Se você não faz um trabalho bem feito, você não vai ser lembrado. A pessoa não vai voltar. Então se você fazer só por dinheiro, você vai fazer só uma vez. Exato. Então, por isso que estão tirando os preenchedores e começando a naturalizar as faces de novo. Porque isso é que é o belo. Cada um tem a sua beleza. Não adianta eu querer ser igual a Priscila. A Priscila querer ter um rosto igual o meu, a gente nunca vai ter. Que chato. Tá chato. Entendeu? Que chato. Então, assim... E a meninada fica querendo se comparar. Ou até a gente mesmo. Ai, fulano. O Instagram do fulano. As fotos do fulano. Não. Faça as suas. Seja o seu melhor. Faça o seu melhor pra você. Isso que tu falou, eu acho que é muito relativo. É muito importante frisar. Porque as pessoas hoje em dia, tá um mundo tão focado na cópia. Não precisa copiar ninguém. Tá todo mundo preocupado em olhar o que que tá rolando, mas não no sentido assim, eu quero estar informado. Não. Como que a fulana faz pra mim fazer igual? Tu já viu isso? Não, você pode. Você pode ver uma coisa legal. Tu não tem que procurar alguém pra fazer igual. Tu tem que abrir o teu mindset pra entender do que que se trata. É por isso que eu tô vindo com força nessa área nova pra realmente apoiar e incentivar as empreendedoras, as mulheres. Porque tá todo mundo perdido. Então, se elas não têm tempo pra estudar, eu tenho. Eu gosto de ser uma pessoa informada. Não, então assim, explica então por que, do motivo, do porquê que a pessoa... A pessoa precisa trabalhar a imagem. Ótimo. Nossa, próxima pergunta, né? Tá no tamanho do velho. A gente não tá se perdendo. Tem uma coisinha aqui pra gente não esquecer, porque a gente tem que informar vocês. Então, gente, por que que a gente tem que se preocupar com a imagem? Vamos trazer aqui pra vida real. Eu sou a cobaia agora. Aí eu vou... Tu é a minha próxima vítima. Isso, vítima. Prepara. Próxima vítima. Eu sou masoquista, vamos lá. Não, sim. Não tem masoquismo, não. Vai ter o antes e o depois. Não, mas é lógico que tem que ter. Tem que ter, né? Assim, gente, tô brincando, tá? Não tem nada de masoquismo que não. Vou começar com a historinha rápida, assim, só pra pessoa entender. Por que que é importante tu trabalhar a tua imagem? Vou lá naquela coisa, assim, mais clara possível. Que eu falei que eu ia contar uma historinha da minha mãe. Isso ficou gravado na minha memória desde pequena. Minha mãe sempre contou uma história assim. Ai, o seu pai, né, cuidava muito de mim, me dava tudo que eu queria e tal. E ela tinha um jogo de quarto de madeira lindíssimo. E realmente, eu nem sei se era da realidade financeira dos meus pais. Mas ela tinha aquele quarto maravilhoso. De madeirão chique. Lá é a madeira de gramado que eles falam. As madeiras lindas. E tá. Mas a minha mãe sempre contou aquela história. E ela nem sabe o que que significa isso. Hoje ela tá vendo na minha profissão. Porque ela dizia assim, um dia eu tava lá, lavando a casa, limpando. Tava de maria em casa. Passei, teve a inauguração de uma loja lá. E a minha mãe, ela nunca sai bagunçada. Porque ela é uma pessoa, ela usa salto até hoje. Eu disse, mãe, pelo amor de Deus, sai do salto um pouco. Não, ela dói a perna se não andar de salto. Já acostumou. Então ela fazia os afazeres de casa, até de salto. Só que nesse dia... É, praticamente assim. Jesuses. Nesse dia ela saiu, disse que toda esculhambada. E ela foi lá e passou e entrou na loja. E viu aquele jogo de quarto maravilhoso. E ela chegou e perguntou pro vendedor, né? Olha, eu me interessei naquele. Qual o valor? E aí foi onde ela sofreu a decepção. O cara nem deu bola pra ela. Mal falou com ela. Tentou mostrar pra ela os mais inferiores. E ela muito... A minha mãe é muito educada, muito... Ela disse, não, mas moça, eu queria saber daquele ali. Não, mas eu tenho outro pra te oferecer. O vendedor pensa, gente. Que coisa mais inconveniente. Ele julga. Ele é um pré-julgamento. O que aconteceu? O julgamento da primeira impressão. É, por isso que é o nome. Da imagem. Pré-julgamento. E claro, né? Por isso que imagem é tudo. Exatamente. Exatamente. Entendemos. Então, gente. Essa história foi muito interessante. Isso não foi planejado. Mas eu lembrei dessa história quando a gente falou. Então, assim, como? Como que a pessoa precisa pra desenvolver essa imagem? É, eu acho que isso tá muito assim, vou permanecer ainda nessa importância. Porque, assim, eu acho que já... Isso é uma das coisas que muita gente já ouviu, né? Que a primeira impressão é que fiz, que já é clichê. Mas, assim, realmente a ciência explica. A lei dos três segundos, né? Três segundos. É, os três segundos. Tu bater o olho numa pessoa... Gente, vamos parar de ser hipócrita aqui. Ai, mas isso é filho, não sei o quê. Não, vamos deixar de ser mentiroso? Porque quando tu vê uma pessoa, no primeiro momento que tu bateu o olho nela, tu pode até depois dos três segundos, tu repensar e dizer assim, não, acho que ela tá num mau dia hoje. Mas o teu cérebro vai mandar essa informação pra ti. Aquela imagem que vai salvar. Essa pessoa é desleixada, essa pessoa não é limpa, não é organizada... Não se cuida. Não se cuida. É. É a lei dos três segundos. Não adianta. Tu não vai fugir disso. Tá? E aí o que vai se tornar? Muito mais difícil pra te tirar essa impressão depois. Então aí a gente já entendeu que a gente tem que procurar andar na linha, né? Porque fica no subconsciente, hein, gente? Igual dos pacientes bons e se lembra do ruim, os três segundos vai ficar no seu subconsciente. É o subconsciente. E aí tu tem que trabalhar muito mais depois. Então se a gente desenvolve, trabalha essa imagem pra ti... Realmente... Só que aí eu digo, gente, não é construir um personagem. É encontrar em você mesmo uma imagem que te constrói, que te favorece, sabe? Que te faz mais feliz. Quem não gosta de estar bem? Quem não gosta de se sentir bem? Quem não gosta de estar com a vida em dia, organizada, tendo paz? Enfim, tu também vai gostar. Vamos parar com essa palhaçada que... Ai, é futilidade. Gostar de moda é futilidade. Ai, maquiagem é futilidade. Para! Tu tá chamando de futilidade porque tu não sabe passar uma base, gata. Vamos falar sério. É verdade. Vamos lá que depois eu vou te ensinar. Já fiz curso com a Pri de maquiagem. Entendeu? Só no uso. Oxe, é tão simples, gente. Eu tô prática... Não, eu já já vou estar assim muito aí nos stories, na mídia, pra mostrar pra vocês que como é prático. Não, prático. Agora... E a gente vai ter que fazer um curso daqui a um tempo, né, seu, né? Porque não adianta. Você vai ter que ter um curso seu pra poder passar... Todas essas informações. Todas essas informações que você tem, que você adquiriu... Bora lá. Que você estudou. Então a gente vai ter que lançar um curso pro pessoal poder adquirir. Lógico que não vai ser que eles... Porque eu vou na simplicidade. É, exatamente. Eu acho que assim, ó... Ah, tem muitos profissionais nessa área. Tem maravilhosos profissionais que são... Gente, eu nem me considero a maquiadora a foda das foda. Não sou. Não sou. Porque como eu falei, meu intuito era satisfazer a minha necessidade. Entendeu? Agora, acho sim. Porque eu sou uma pessoa que gosta de me informar, gosta de estudar, gosta de qualidade, gosta de coisa boa e coisa bem feita. Então, assim, a minha maquiagem me satisfaz. Entendeu? Não acho que pra você ser um bom maquiador, você tem que fazer maquiagens desenhadas. É estilo de cada um. O meu e as pessoas que vão gostar da minha maquiagem, elas olharam o meu currículo, elas viram como eu maquio e elas gostam disso. E muita gente não gosta de maquiagem pesada. E essa era a minha intenção. Eu quero aprender a técnica da boa pele. Que eu acho que é o que manda em tudo. É o que manda em tudo. Ninguém tá tão preocupado com um olho perfeito. Eu sou cricrino delineado. Mas, assim, sabe? Eu não sei fazer aquelas sombras desenhadas maravilhosas, mas eu não quero aquilo. Aquilo não é meu foco. Entendeu? Não é. Uma coisa que isso vem na minha cabeça. É... A coloração dos olhos modifica na... Tipo... Porque tem gente que fala assim, não. Quanto mais claro o seu olho for, menos luz tem que ter. Menos luz... Luz, no caso, ali sim. É, na foto. Aí eu falei, não, isso não faz sentido nenhum. Não, eu acho que pode ser... Eu, como olhos claros, eu acho que pode ser a função... Porque o olho claro, ele tem mais sensibilidade à luz. Ele capta mais. Ele tem mais sensibilidade à luz. A pupila, ela dilata mais. Então, assim, tem isso. Mas... Acho que não influencia assim. O que influencia é a função das cores, né? Que quando a gente trabalha... Quando a gente estuda lá o círculo monocromático e tu faz a... Coloração pessoal. Coloração pessoal. Tu descobre as cores, que realmente é fato, né? Eu fiz, não fiz curso, mas eu fiz com a nossa Amanda. É, eu fiz também. Eu sou primavera brilhante. Eu sou inverno, não sei. Winter, nananã. O meu é bem cool. Um negócio assim. A minha é a melhor de todas, menina. Todos os brilhos estão na minha paleta. O preto está na minha paleta. O branco, eu amo o preto branco. Tudo está na minha paleta. Tudo que é brilhante, tudo que é... Uh, cheguei a minha paleta. Cheguei. Mas o meu também. Preto, branco, off-white. Mas eu acho... E cores clarinhas, que eu não curto muito. Mas eu quando realmente, quando eu uso, nas fotos melhoram. É, mas eu acho que não é uma obrigação assim, né? Mas amém. Mas o legal de tudo foi que quando eu concluí o curso e aí eu fui e fiz a coloração pessoal com ela, ela foi na minha casa fazer. Aí eu falei, vem aqui dar uma olhadinha no meu closet. Ela olhou o meu closet. Ela só achou uma peça de roupa fora da minha paleta. Eu estava certinha já. Eu estava na moda, viu? Eu sou da moda. Inconsciente. Inconscientemente. Eu sabia. Por isso que eu digo, gente. Eu sempre... Por que eu me considero hoje uma profissional que está onde tinha que estar? Porque eu já vivia todas essas coisas. Eu tenho influência da moda na minha vida. Quando bem jovenzinha, minha mãe me influenciou. Eu novinha fui... Vai... Tu vai virar menininha. Porque o meu irmão era professor de taekwondo. Rapidamente. E aí eu fui treinar com ele. Minha mãe solteira, criando dois filhos. E eu tinha que treinar com ele para a academia. Eu acabei disputando luta, ganhando medalha, chegando quebrada em casa. Foi minha vida com 12 anos. Aí minha mãe disse assim, não, tu vai virar menininha. Porque, pelo amor de Deus, vai ficar uma roceira. Já ama ir para o pai dela nas férias andar a cavalo lá e ficar largada. Agora, não. Vamos equilibrar isso. Aí minha mãe foi me jogando um curso de etiqueta. Curso de moda. Curso de passarela. Passarela, teatro. E aí começou essa influência da moda, das grandes marcas, das modelos. A gente via necessidade, né? Aquele quarto com pôster das modelos de Silanda. Aí fui fazer passarela. Foto não fiz trabalho, eu acho, fotográfico. Mas fui e fiz algumas propagandas de RBS. Então, assim, isso já veio hoje me ajudar muito. Porque a gente que... Tu também, né? Trabalhou. A gente já tem mais desvoltura. A gente já tem mais postura. A gente já tem uma oratória melhor. Porque eu participei de concursos também. Os concursos de beleza, eles te obrigam a ter uma boa oratória. Porque tu tem que fazer as apresentações. Fui pra Miss, isso, aquilo, Rio Grande do Sul lá. Enfim. Então, eu digo pra minha mãe. Minha filha, foi tu que influenciou tudo aqui. Porque o monstrinho agora, o monstrinho da beleza, é culpa tua. Porque eu não tinha... Hoje eu tava almoçando. Ela me viu com o braço de fora. Ela falou assim, ainda bem que eu tirei do teu rostinho. Eu, o quê, mãe? Aí eu falei, olha só. Eu era toda sardenta. Ela me tratou pequenininha pra tirar as minhas sardas. Eu falei, tá aí, ó. Tu tem uma neta toda sardenta agora. E ela, ai, mas é que... E ela, ai, verdade. Eu disse, mãe, sarda é linda. Mas eu te entendo. Na tua época, eu devia ser... Ai, minha filha, tu tinha cara suja. Ela falou, vocês viram, né? Eu era bem ruivinha quando eu era pequena. Ela me chamava de cara suja. Hoje ela viu o meu braço, que eu sou toda cheia de sarda. Ela falou, ainda bem que a mamãe tirou, né? Eu disse, mãe, tu era demais. Ela era muito vaidosa. Então, eu tive essa influência da imagem sempre na minha vida. Então, quando tu vai e estuda alguma coisa, te abre um... Se lembra, né? Dá um clique. Diz assim, uau, que interessante. Existe estudo pra tudo. Existe uma ideia, existe uma ferramenta que ajuda as pessoas a se desenvolverem nisso. Que eu já vivia lá, mas eu só não sabia que tinha um plano ali pra seguir. E aí que eu comecei a estudar sobre imagem pessoal, né? A gestão da imagem pessoal. Que é uma nova formação. Ainda tô, né? Vivendo tudo isso que é novo. Mas já tô pronta pra começar a trabalhar com consultoria. Já tô pronta pra cuidar da minha imagem. Pra entender quem eu sou no mercado hoje do business feminino. Enfim, corporativo. E na minha vida pessoal também. Porque eu digo que como que tu vai trabalhar uma imagem se tu não tá preparado. Se tu não está bem. Se tu não tá pronto emocionalmente pra viver isso. Eu tive uma fase que eu vivi há um ano atrás. Pouco mais. É, um pouco mais de um ano e meio atrás. Que eu ganhei 15 quilos. E eu tive que jogar fora os 15 quilos pra nunca mais voltar. Só que no ganhar aqueles 15 quilos, um monte de coisa aconteceu. Que foi pra dizer assim, eu vou tirar o chão. E aí eu já tava fazendo o curso. Já tava com esse projeto de entrar pra essa área. E eu tive que pausar tudo. Porque por mais que eu estava estudando, eu não era aquela pessoa. Eu estava estudando sobre imagem. Sobre beleza. Sobre autoestima da mulher. Me envolvendo com coisas de empoderamento feminino. E eu estava no lixo. Não tava bem. Eu não estava bem. Eu. As pessoas poderiam até não ver. Tipo início de depressão. A gente vem, né? Tá tudo lindo, maravilhoso, né? Mas eu estava péssima. Numa fase péssima. E sabe o que eu fiz? Júnior, Pathy. Eu parei tudo. E a única frase que eu lembro da minha cabeça é que eu falava muito assim. Preciso recalcular a rota. Tipo... Tenho que parar. Aí eu falei, meu Deus do céu. Tipo o Google, né? Recalculando a rota. Exatamente. Perfeito. E eu falei, eu tenho que parar. E eu recentinho apago. Eu gastei, acho que uns 10 mil reais em curso. E aí, sabe o que eu fiquei? Só com a terapeuta. Guardou o dinheiro pra terapeuta. Deixa quieto agora. Estacionei tudo. Porque o recente é terminado. Visagismo, tudo. Toda aquela época ali. Foi tudo um trabalhar pra chegar aqui hoje. Pra chegar nesse momento hoje. Mas eu tive que ter uma pausa de um ano e meio. Porque não dava. Como que eu vou desenvolver a minha marca pessoal? Mostrar pras pessoas essa capacidade, esse empoderamento. Se eu estou péssima, eu vou ser uma cópia. Eu vou ser uma mentira. Então, assim. Aí que eu digo. Comecei a entender quais são os pilares desse desenvolvimento na prática. Na vida real. Fui cuidar de mim. Aí sabe quais eram os cursos que eu comprei? Quais? Augusto Cury. Inteligência emocional. Vou me curar, gente. Eu estava mal. Tu acha que eu ia escutar um sertanejo? Não. Eu vou sair pra caminhar e vou me encher de alimento bom. Um dia eu vou adorar a Deus. Outro dia eu vou escutar uma palestra de um psicólogo. No outro dia eu vou escutar uma pregação. No outro dia eu vou... Eu estudei... Eu adoro Augusto Cury, né? Vou ler um livro do Augusto Cury e eu tenho que me curar. Porque eu não estou bem pra encarar isso. E eu tinha ganho muito peso. Então, assim, a moda, fazendo curso de moda, eu disse, gente, mas eu vou ter que me adaptar agora a usar plus size, porque eu estava quase no plus size já, né? E eu falei, mas não posso. Aí eu tive aquela pausa assim. Eu vou me aceitar nesse peso, nessa fisionomia que eu ganhei agora e vou seguir daqui? Porque eu estava no curso de moda. Ou eu vou parar, vou cuidar de mim, que está tudo errado. Emocional, físico, saúde, está tudo errado. E vou voltar depois. Então, eu fiz isso. Eu passei um ano me cuidando do meu emocional, me autoconhecendo, para entender como que segue assim, como que melhora. E aí eu disse assim, agora eu vou investir na minha saúde e na minha alimentação. Tem que mudar. Eu tenho que perder esse peso para ele nunca mais voltar. Porque eu fui muito sanfoninha na vida, porque eu sou a pessoa compulsiva. Qualquer problema não me joga na... Não me deixa sem fome. Ele me deixa com fome. E aí eu disse, não. Então, eu fui lá, eu gastei dinheiro. Eu fui para uma clínica, falei para o médico. E cheguei no médico já falando assim. Eu estou com um problema pessoal na minha vida. Só que eu não quero tomar remédio antidepressivo, não quero nada. Eu só quero agora cuidar da minha alimentação, porque a minha imagem não está me fazendo bem-estar, me bloqueando de crescer. Foi bem isso que eu entendi. A minha imagem não me deixa crescer na minha área onde eu quero chegar. Então, eu fiz a minha dieta. E fiz uma dieta acompanhada, com exames de sangue e tudo. Aí descobri alguns desbarates lá, hormonais, né? Por causa da... Já cheguei nos 40 e tal. E aí cuidei de tudo, perdi peso. Cada vez que eu perdia mais peso, eu ficava mais feliz. Cada vez que eu perdia. É como se fosse... Vocês me viram, né, gente? Vocês me acompanharam isso. Poxa! Quando eu te vi, eu falei... Eu joguei meu guarda-roupa todo fora. Todo fora. Nossa, eu vou ter que começar... Graças a Deus. Eu quero chegar assim. Ela vai colocar assim a blusa e chegar num ponto. Eu vou amarrar isso aqui. Vou jogar fora. Não, vou virar isso aqui. E aquilo que eu falo, né, gente? Beleza é aquilo. Cada um tem a sua visão de beleza. Eu não estou fazendo uma crítica. As pessoas que estão acima do peso, pelo amor de Deus. Eu estou falando da minha... Do meu sentimento. A gente está falando também de saúde. Porque isso aí, querendo ou não, isso é saúde. Vamos falar sério aqui? Não tem criança no recinto? Não. Mano, como é que tu faz amor acima do peso? Tu sente até naquela hora a dificuldade? O pirulito fica destranhinho, gente. Como é que... Não tem desenvoltura. Tu sai pra correr uma quadra e tu tá... Cadê? Cadê? Você tem que colocar a cabeça. Então, assim, eu não estou falando... Realmente, a gente não está falando de beleza. A gente está falando de tudo, gente. É tudo. É saúde. É saúde com tudo. Quando tu baixa de peso, as dores. As dores no corpo, que eu estava sentindo dor. Nas pernas que eu não tinha e tal. Foi tanta coisa que foi melhorando. E a minha alegria. Gente, eu estou voltando. Eu estou voltando. Endorfina. Cara, a gente engorda isso aqui, pelo amor de Deus, amiga. A gente engorda até o olho. Meus anéis, eu perdi. Eu perdi os meus anéis. A gordura, gente, ela começa lá no pé e vai até no cérebro. Então, não... Não, não. Por baixo da pele tem uma gordurinha. Mas o que eu estou falando aqui sobre isso é do emocional. Como é importante tu estar com o teu emocional preparado para viver esse novo de trabalhar uma marca pessoal. Isso aí é bola de neve, né? Uma imagem pessoal. Então, eu acho que tudo começa com esse autoconhecimento. Sabe? Com esse autocuidado. Aí sim. Aí depois tu está pronto para desenvolver a tua imagem. Que vai levar para a vida, né? Tu vai levar... Isso tudo... Por isso que tem que cuidar de tudo, Pri. Tem que cuidar de tudo. É um combo. Do espiritual, do emocional. Tem que cuidar de tudo. Tudo caminha junto. Pri, então o seu plano de futuro é exatamente isso. Você está com o seu... O seu plano é justamente fazer tudo o que você me explicou aqui agora. Sim. Eu encontrei... Porque eu ficava muito perdida assim. Eu tenho que fazer mais coisas? O que eu vou fazer? Aí eu falei assim... Mas eu já sou uma boa fotógrafa. Por que eu tenho que mudar? Eu posso crescer nisso? Ah, mas eu não quero ficar só nessa mesmice de fotografar que nem todo mundo faz. Pega um clientinho ali. Isso não vai me levar para... E vai ganhar dinheiro com o book. Gente, eu quero decolar. Eu quero ficar rica. Rica. Todo mundo quer. Coisa boa. Eu acho que todo mundo quer. Vamos parar com essa mentalidade aí. E fazendo uma coisa que você gosta, Pri. Fazendo que eu gosto. Nada mais que justo. Exatamente. Você ganhar dinheiro fazendo um trabalho bom. E hoje com essa era da internet a gente tem tudo na mão, gente. Só não começa quem não quer e quem não está pronto. Exatamente. Quem não tem essa visão. Entendeu? Então, assim, realmente para mim é uma grande importância tu cuidar da imagem. E para o emocional vale muito a pena. É tudo, gente. Sei lá, tu vai restaurar um casamento. Tu vai restaurar a tua autoestima. Tudo. Então, assim, não é futilidade coisa nenhuma. E moda, queridinho. Moda tu consome todo dia. Porque tu não anda pelado. Exatamente. Que palhaçada é essa de falar que moda é futilidade. Então, vamos entender de moda. Eu gosto. Amo moda. Eu entendo de moda, sabe? Não sou a expert das experts. Mas eu estou no caminho de sempre melhorar. Você tem conhecimento. Tem conhecimento. Fiz o curso. Não, tem conhecimento e vai ter cada dia mais. Exatamente. Tudo é evolução. E tu tem que entender que tu tem o ponto inicial para tudo. Ninguém começa bom. Gente, eu costumo falar. É uma coisa que ficou gravada lá nos meus quadrinhos da casa. Que eu sou muito chegada a botar coisinha. Quando eu quero mentalizar, eu tenho meu quadro de sonhos maravilhoso. Que já está tudo se realizando. Eu tenho que fazer um quadro desse. Tem. Tu tem. Tu tem que fazer. Todo mundo tem que fazer. Isso é fato. Um dia eu vou fazer um vídeo e vou falar sobre isso. Faz, Pri. É incrível, tá? O meu é incrível. É emocionante. Eu vou ser primeiro. Eu vou ser... É emocionante, amiga. Depois eu vou falar para ti em off. Eu posso ser a primeira cobaia homem? Pode ser. Vamos embora trabalhar? Perto de cinco aqui, então. Ó, fechado. Fechou. Fechado. Fechado. Ó, vivem. É contrato, hein? É contrato. Contrato aqui. Como é que fala quando é assim? Nós vamos desenvolver a sua imagem pessoal e vamos fazer a gestão dela. Exatamente. Ah, antes de mais nada também eu quero agradecer a Cleiane, que ela faz um trabalho maravilhoso. A Cleiane. A Cleiane é maravilhosa. Nós te chamamos e a gente falou de você. Ela que faz a... Vamos fazer coração para a Cleiane. Nós duas. Nós três, é. Ihuuu. A Cleiane está fazendo um trabalho maravilhoso. Ela é maravilhosa. Questão de vídeo. É amor. E eu conheci ela agora, né? Graças a vocês. Gente, vamos falar quem é a Cleiane. Vocês. Cleiane é a nossa social media. Nós somos muito chiques. Ela que faz tudo para mim para abrir. Uns dois anos, eu acho. E agora para mim. E aí joguei ela de presente para a Patrícia. Eu disse, vamos dividir. Eu não sou gulosa. Eu não sou ciumenta. Eu dividi. Dividi porque eu confio nela. E agora ela está aí contigo. Fiquei super feliz de saber também. Não, maravilhoso. Ela fez umas coisas maravilhosas. Ela saca muito e ela é boa de serviço. A gente não faz nada sozinho. A gente precisa de uma equipe. Está vendo? Então o que vocês estão vendo aqui, gente. A gente tem o nosso maravilhoso Lucas ali por trás. Por trás das câmeras. A gente tem o nosso fotógrafo por obrigação aqui, meu. Por enquanto está por obrigação. Porque ele vai agarrar amor nesse negócio. Quem sabe, hein? Por enquanto. Eu tenho que virar celebridade. Eu preciso de um paparazzi 24 horas atrás de mim. Quem vai ser? Ele falou, para. Você. Não precisa mais ninguém. Já estou entendendo tudo de fotografia. Vai ser na base do ódio. É para colar e você? Vai ser na base do ódio. Olha, igual eu vim para a academia. Eu estou indo. Mas eu vou com ódio. Mas eu estou indo. Até um dia que eu vou amar. Não, falando isso, a gente começou. Eu voltei também. Aí, ó. Parabéns. Não, maravilhoso, né? Então, tem mais alguém que você quer agradecer essa oportunidade? Alguém? Quer dar um beijinho, beijinho para alguém? Tem muita gente, né? Tem muita gente. Faz um geral. O geral, e simplificando de quem eu sou, a Paty já sabe disso, que não tem como falar de agradecimento sem lembrar de ser grato. E quem está em primeiro lugar, para mim, é Deus. É Deus, exatamente. A minha fé é o que me sustentou a vida inteira. E eu vou morrer confiando, assim. Beleza. Chegou a minha hora de ir. Não tenho medo da morte. Então, a gente agradece a isso, né? Sim. Mas, assim, a minha influência, né? A minha mamãe, que foi uma das maiores influentes aqui. E incentivadoras, tá? De tudo, tadinha. Pode doer no coração dela, mas ela falou, vai embora para os Estados Unidos, que vai dar tudo certo. Com dor no coração, mas falou. E hoje ela está aqui nesse novo projeto, me ajudando. Gente, ela leva o cafezinho. Vocês acham que é fácil essa vida de blogueira? De desenvolver coisas para a internet? Não é não. Eu lembro, a minha mãe chega, a amiga tem dias, ele chega em casa e eu falo assim, hoje eu não conversei com a mãe. Tadinha. E eu só vejo lá no computador, eu em reunião com a Cleana, em reunião com um outro amigo que é da arte, e ela chega com um cafezinho. Toma um cafezinho. Ou ela chega assim, filha, eu posso falar contigo? Então, gente, ela está suado, mas é para desenvolver uma coisa boa. Eu tenho, a minha mãe não está aqui, minha mãe está no Brasil, né? É uma correria. Então, tem que agradecer. Minha mãe, eu te amo. E eu também, eu amo demais você, mamãe. Mas eu tenho que, eu estou meio que, cabeça grande, né? Tipo, latejando assim, pensando em um monte de coisa. Eu não posso deixar de, eu sou meio displicente nessa coisa de ter que ligar. Mas, eu ligo para a minha mãe a cada, estou ligando a cada dois, três dias. Eu tenho que ligar para ela todo dia. Mas, mamãe, manda mensagem, para a pessoa ligar para mim. Lembra, papai, lembra eu. Por favor. Porque a cabeça está assim. Está parecendo um dinamite. É, as pessoas acham que a gente tem tempo e não é. A vida é muito corrida. A gente não se cobra, né, amiga? A gente precisa fazer as coisas lá e a gente não se cobra. Recorreria total, a gente não tem tempo. Já jogou, já brincou daqueles Stalin de São João? Tá, jogava no chão? Tá. É a mesma coisa aqui dentro. Está jogando Stalin lá dentro. Tá, 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 tá. Eu imagino que tu está nessa euforia agora de estar iniciando. Eu não iniciei o meu. Virar novidades por aí. Eu vou lá também. Virar novidades, a gente está em projeto já. Mas, eu preciso de uma palhinha só para anunciar também a novidade. Porque eu falei assim, vai ter novidade para anunciar, vai ter novidade para anunciar. Não, é isso, qual que é a novidade? Primeiramente, a novidade é essa, né? Estou fazendo uma transição de carreira aqui. Ou, na verdade, complementando, né? Acho que complementando, viu, Pri? Mas, meninas, continuo fazendo cílios. Amo fazer cílios. Gente, cílios é uma terapia para mim. Eu descobri que naquela fase ruim, quando eu fazia cílios, eu me acalmava. Porque eu cheguei a ter ataques de ansiedade, né? Eu desenvolvi ataques de ansiedade. Foi uma... Posta. Enfim. Então, assim, agradeço aos cílios e aos clientes de cílios, que me sustentou, me ajudou financeiramente muito. E continuo atendendo. As meninas podem agendar aí. Mas, claro, que um dia o cílios vai sair de cima. Um dia vai. E eu espero que seja breve, porque o foco agora é na fotografia para as businesswomen, né? Fotografia de portfólio. E essa jornada que eu vou enfrentar agora, que eu vou decolar, vai ser com o apoio de mulheres. Vai ser com o apoio, eu digo, porque a gente precisa desse contato. A gente tem que trabalhar com o network. Só lembrando que ela não está desmerecendo vocês, não, tá, rapazes? Isso aqui é porque o foco dela é esse. Então, ela não está te tirando os homens. Não, os homens têm que ver que eles precisam trabalhar a imagem também. Com certeza, gente. Precisa trabalhar a imagem. É que agora eu estou falando do meu projeto. Do meu projeto. Eu vou lançar um projeto com mulheres para apoiar o empreendedorismo feminino, entendeu? Mas se você é homem, se você é homem e você ficou interessado na forma como a Priscila trabalha, é só você colocar uma peruquinha e ir atrás dela. Pronto, ela vai fazer a sua imagem. Eu vou falar assim, volta que você não está pronto. Exatamente. Mas o homem também trabalha a imagem, gente. A mesma coisa que se aplica para a mulher, se aplica para o homem. É que eu não vou focar na gestão pessoal corporativa mais. Porque os homens que procuram mais da área corporativa, né? Normalmente, é. Aquele homem que trabalha em uma empresa e ele almeja por um cargo melhor e ele não está conseguindo. Às vezes, se ele trabalhar na imagem dele, é só o que falta para ele ganhar credibilidade e sucesso ali na área. Então, mas a minha intenção hoje é focar mais nesse trabalho, de pegar uma mulher que ela está totalmente perdida, mas ela tem a intenção e ela reconhece, ela entende que ela precisa cuidar da imagem dela, desenvolver essa marca pessoal para ela conseguir se encontrar, decolar no trabalho dela, encher uma agenda, lotar uma agenda, entendeu? Porque, às vezes, o que está faltando é isso, ela se posicionar de forma correta no mercado de trabalho, né? Porque ela tem que gerar a necessidade nas pessoas, ela tem que atrair, ela tem que gerar atração. Ela tem que gerar atração. Então, no momento que você atrai o seu cliente por algum motivo, pode ser alguma coisa, é algo que tem em ti. Ninguém quer gente morna na volta da gente. Ah, eu não quero. A gente valoriza ir num lugar, vai dizer que tu não valoriza ir num lugar legal, né? Ou só tem energia boa. Ou numa pessoa que tem uma energia boa, que tem uma postura melhor. Então, é isso. Que bom, que bom. Êêêê! Foi lindo! Então, assim, eu agradeço, assim, enormemente por você ter aceitado. Porque eu acho que foi a melhor, tipo, que veio, veio, plim, na cabeça. Foi justamente você, pelas pessoas que, como as pessoas te conhecem, o tanto que elas gostam de você, gostam do seu trabalho. Então, assim, falei, a pessoa perfeita, pra poder mostrar o trabalho em desenvolvimento, pra gente, né? Pra poder crescer junto, igual a gente falou. Ninguém cresce, assim, do nada. Porque o meu projeto é bem maior. Não é só com podcast. Eu quero trazer entretenimento, conhecimento pras pessoas. No meu caso, poder ajudar pessoas também. Porque um vídeo que eu, é uma pessoa que eu, não me espelho, eu me espelho, sim. Mas, assim, que eu admiro bastante, é o do Mr. Beast. Depois procura, que você nunca viu, você vai ver o que que ele faz. Mas eu não quero fazer do estilo que ele faz, ali, assim, tanto. Porque ele ganha dinheiro distribuindo dinheiro. Mas eu quero fazer uma coisa mais com calma. Eu quero poder, realmente, ele ajuda muita gente. Então, assim, esse é o... E a intenção não é acelerar o relógio, a moda louco, né? Exatamente. Gente, vamos fazer, é começar. É dar o primeiro passo. É o que eu digo, gente. Existe uma escada na tua frente e tu sabe onde tu quer chegar. Tu quer subir. Mas não adianta tu olhar pro último degrau e ficar lá. Eu queria estar lá. Exato. Eu preciso subir. Ai, como é que eu chego lá? Não, as pessoas focam lá em cima. Elas já focam lá. É. Gente, foca no primeiro degrau. O primeiro degrau vai ser muito mais fácil. É um passo cada vez. Olha lá pra cima e vê, assim, é aqui que eu quero estar. Ok, aquilo lá é o teu incentivo. Mas o que tu precisa é olhar no primeiro. Começa ali, começa bem. Acredita que tu vai chegar lá. Mas foca no primeiro degrau. Foca no início. Que é sucesso. Sobe o primeiro, depois pensa no segundo, depois pensa no terceiro. Porque fica fácil, senão tu tá dificuldando pra ti. Step by step. Exatamente. Então, sim. E eu gostaria de agradecer, claro, você, né? Porque isso aqui é gravação. O pessoal pode achar que é. Foi combinadinho. Mas ele me ligou mais cedo e disse coisa mais fofa. Ele disse, Pri, tu era a pessoa certa. Meu Deus, eu e a Pathy estavam conversando. E eu me sinto super honrada. Primeiro, porque eu adoro vocês, né? Já conheço a Pathy. Cuida da minha beleza. Ela que cuida. A gente não falou tudo isso. Porque não dá tempo. Não dá tempo. Não dá tempo. Não dá tempo, não, gente. Dá tempo, não. Eu sinto lá. Vai ter outros. Vai ter outros. Eu sou a rainha das... Ela é a maga das agulhas e eu sou aquela anestesiada por natureza. Eu chego lá, pode furar. Pode fazer tudo. Ela é engraçadinha que ela fala assim, Pri, olha aqui. Olha aqui, Pri. Ela faz vídeo, ela não dá nem um papiscada. Nossa. Eu tô lá. Pode furar o que for. Fura a vontade. Porque aqui eu tenho confiança. Aqui eu sei que não vai exagerar. Não vai passar. E eu amo quando ela diz assim, não, vamos exagerar. Vamos passo a passo. Ah, então vai. Vamos lá. Então tranquilo. Então assim, obrigada eu de coração. Adorei, adorei. Amei. E isso é só o início. Só o início. Só o início desse nosso projeto. Exato. Por isso que a gente tinha que estar junto. Porque estamos dando início em algo novo. É. Né? E vamos chegar lá. E vamos chegar lá. É só o começo. É só o começo. É o primeiro step. É só o começo. Isso aí é... A gente vai tirar de letra. Agora vamos olhar pra câmera e vamos dizer assim, como que a gente vai se sentir quando daqui a um ano a gente olhar esse vídeo? Não. Pra gente não esquecer. Eu quero dar risada. Nossa, eu quero dar risada demais. Realmente, gente. Eu juro pra vocês. Eu quero olhar esse vídeo e dizer assim, nossa, como eu era burrinha. Como eu tava atrasada. Como eu tava... Porque você vai evoluir. Porque eu evoluí, gente. Eu quero evoluir. Daqui pra frente é network, é andar com gente que tá na... Que vai somar. Que tá caminhando pra onde eu quero chegar. Eu quero tá na sala de grandes empreendedoras. Eu quero tá na sala de pessoas que têm visão. E quero me sentir a pessoa mais ignorante dali. Porque se tu andar sempre com as pessoas na tua média, tu não vai crescer. Tu não vai evoluir. Então vamos despertar pra isso, gente. Olha o meio que tu tá te envolvendo aí, vivendo. Porque não é isso. A vida não é isso. A gente tem que procurar... Crescer. Crescer. Aprender. Inovar. Porque é assim que as pessoas se destacam. Ótimo. Bora estudar. Vamos estudar, né? Vamos finalizar com aquele vídeo novo, né? Vamos finalizar. Então, assim, só formalizando o contrato. Eu sou o primeiro... Oficialmente. 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 Primeira cobaia. Tá? Primeira cobaia. Da Priscila Pagano. Que ela vai trabalhar a minha imagem. E ainda o combo vem com a fotografia, né? Exatamente. Vem com a fotografia. Vamos mostrar pra ele como é que ele ficava na foto antes e como que ele fica na foto depois. E outra. Eu vou ter... Semana que vem eu vou ter... O meu segundo podcast vai ser com o Renato. Que ele é personal trainer. E ele vai... A gente vai trabalhar também junto com a imagem. Vai ser ótimo. Eu preciso dele. Então. Ele tá no meu planejamento também já. Já tá tudo assim, né? Pra gente trabalhar junto. Tudo já a caminho. Então, assim, eu quero agradecer a oportunidade. E assim, se inscreve, assina o canal, assina o sininho. A gente vai colocar também todas as informações na Priscila, tá? Na descrição. E vai ser... Pode falar, Priscila. Gente, e segue lá, hein? Falei pra vocês que eu tô com um novo Instagram. Porque o meu Instagram pessoal é onde eu tenho mais visibilidade, eu diria, tá? Porque eu não trabalho com número de seguidores, gente. Número de seguidores é bobagem. A gente quer pessoas... Sabe por quê? Porque tem um monte de seguidor no Instagram só deixando o teu algoritmo estressado. Do que eu digo, eu falo, né? Porque só tá lhe somando. Eu quero... Eu fiz um Instagram novo, tá? Arroba a Priscila. Pagando. Priscila com dois L. Pagando. Porque eu a... Porque agora eu sou a Priscila. Que vai construir a marca. Então é o que eu digo. Eu sou de marca. E você... Exatamente. Então, assim... Engraçado, né? Já teve gente... Só mudando, assim, de pau pra cacete. Já teve gente brincando já com você. Ah, qual que é o seu nome? A Priscila Pagano. Porque é italiano. É italiano. É italiano. Só que aí alguém fala assim... Ah, mas tá pagando quanto? Ai, sempre, né, gente? Pelo amor de Deus. Isso é uma coisa que eu carrego. Eu vou carregar pra... Mas isso aí é bom. Mas aí, o que acontece? Como eu tenho uma autoestima muito elevada, eu falo... Querido, é pagano. Nossa senhora. Italiano. Olha essa. Tem que falar. É pagano. Então, assim, agradeço todo mundo, tá? A gente vai ter agora o vídeo, vai ser lançado hoje ainda. Só que no Brasil vai ser amanhã, né? Porque são cinco horas. A gente tá na Califórnia. Gente, quanto tempo a gente ficou aqui? Não sei, deixa eu ver. Uma hora e meia. Uma hora e meia. Tá bom, tá bom. Tá ótimo. Uma hora e meia a gente nem viu, né? Passou assim, rápido. Então, agradeço a vocês e... Aô! Vambora, galera! Obrigado! E assina aí. Não esquece de assinar o canal. Não esquece de assinar o canal.